é um dos desafios que a gente tem hoje a menina você vai encontrar aqui no posto de viagem rápida armadilha em frente à estação os quatro pontos serão mais que suficientes para vocês concluir o desafio de vocês deixa o like compartilha se inscreve no canal isso ajuda muito o youtube divulgar o trabalho da gente valeu a gente vai ver se inscreve no canal e ative o sininho e ative o sininho e ative o sininho